Com muito dinheiro e carro do ano Modelo importado, tu tá comentado Não tem mais sossego e da roda de sangue Já se separou Vive cercado, parece um ET E sai todo dia em revista e TV Pra que tanta banca? Na terra do santo, como você vê? A feira tá pouca, o bicho tá solto Tem muito estrangeiro, muito bafafá O dia tá feio, a lua não vê E o dinheiro não dá, não dá Mas tem muito bamba fazendo refrão Tem muito samba na concentração Muita riqueza Que você não tem mais nada Com muito dinheiro e carro do ano Modelo importado, tu tá comentado Não tem mais sossego e da roda de samba Já se separou Muita riqueza Muita riqueza E o dinheiro não dá E o dinheiro não dá Muita riqueza Que você não tem mais nada Muita riqueza Muita riqueza Que você não tem mais nada Que você não tem mais nada Muita riqueza Muita riqueza Muita riqueza Muita riqueza